Oi pessoal, mais uma obra aqui que a gente vai fazer aqui ó, rebaixar aqui esse, todo esse piso aqui, esse rebaixado igual com a calçada aqui ó, vou mostrar aqui a obra aqui pra vocês, já estamos tirando aqui o pranchão, tiramos na corda com cuidado aqui, eu e a minha equipe aqui, dá uma voltinha aqui na obra, vocês perceberem o que a gente vai fazer, aqui é uma reforma, vamos demolir a parede, tirar a parede, repor a parede novamente, certo, aqui pelos fundos, vamos botar um monte de madeira que já tiremos, esse banheirinho também vai mudar, isso aqui tudo vai mudar, vamos terminar de tirar essas outras pranchas agora, e o sol aqui tá de rachar, que era a antiga sala, aqui mais um quarto, devemos tirar os pranchões ali da garagem, vamos continuar a tirar esses aqui agora, não sei se vai dar pra vocês perceber que o sol aqui tá muito quente, beleza pessoal, tô só aqui mostrando pra vocês, é, o antes né, e a gente vai mostrando ali as outras etapas, certo, que era um quarto, que era só uma sala, um, mais um quartinho, e aqui, a antiga cozinha, né, cozinha também, só que uma área de serviço aqui, e essa parte aqui é o beco, aí a escada tá aí Delmar, para eu dar uma subidinha aí, a escada tá aí Delmar, para tirar todos esses pranchão aí e começar a abrir as colunas fazer sapato nisso sapato ali outra sapato ali e assim vai dar mais um segredinho aqui beleza pessoal para finalizar pessoal vou ver se eu consigo mostrar aquela obra ali ó essa obra aí porque trabalhei nela e também um acabamento que fiz aí piso cada coisa aqui nessa obra eu volto aqui em cima desse aparelho ver como é que eu coloquei os neifes e cuidado não e atenção beleza pessoal tá aí o antes aí que vocês escreva no canal a curta o compartilho que a gente tá sempre divulgando o nosso trabalho valeu tchau tchau